Eu olhava pra minha mãe e falava, mãe, pelo amor de Deus, como é que vai ser? E a minha mãe falava, filha, pela primeira vez na vida, eu não tenho uma resposta pra te dar. Oh, I feel it, a gente fica leve, deixa a vibe levar. Oh, I feel it, teu corpo soar, joga e vem dançar. E libera a pressão. E libera a pressão. Anos atrás duvidaram de mim e falaram demais, se me botam pra baixo, eu prefiro ir sozinha. Hoje eu tenho que ir, antes não tinha, só que dessa vez, sorte no amor e no jogo também. Como hoje é infinito e além, não me pressione, então pega a visão, pega a visão. Oh, I feel it. Eu acho que um dos momentos mais difíceis da minha carreira foi, sem dúvidas, foi quando eu fiquei sem o meu trio no carnaval. E aí, quando isso me foi tirado injustamente, realmente parece que eu perdi assim do chão. Mas quando acontece um turbilhão de coisas, eu procuro olhar pra mim. Eu volto, né, o mundo inteiro vai falando, às vezes eu falo, não, preciso agora me escutar. Eu foquei, coloquei boas energias, acreditei nas pessoas que estavam do meu lado. E com muita maturidade, fé, esperança, consegui dar a volta por cima. Veio na minha mente, não seria mais fácil parar? Não. A maior graça da vida é viver. E libera a pressão 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 E libera a pressão